Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito, que a visão da tua face, é tudo que eu preciso. E eu te direi, que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. E quando o grande dia chegar 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 Eu cantarei Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena mesmo Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena mesmo E aí, pessoas, tudo bom com vocês? O que eu tenho para dizer para vocês? Eu não sei o que você está passando no momento. Pode ser uma coisa muito difícil, uma coisa que está te doendo. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. Fica firme, porque só com o Senhor você vai conseguir avançar, você vai conseguir vencer. E quando o grande dia chegar, você vai falar, Senhor, valeu a pena mesmo. Valeu a pena eu estar nos teus caminhos. Valeu a pena por tudo que eu passei, porque o Senhor estava do meu lado. Amém? Beijo, beijo. Boa noite.